É aquele cara cai Pois é, pô Vai, vai, vai embora É o controle mesmo, né? É o controle, cara A gente viu que eu queria que você cura Tô achando que é isso mesmo, Alex Aquele de bater na frente, sabe? Mas esse aqui, ó Só que eu usei muito na patina Eu uso, mas eu não faço nada Porque eu boto pra correr No direcional direito Não, na sequência Eu faço isso aqui, ó Ó Isso aí eu nem sei, hein? Eu uso o quadrado R1 E aí Ele continua na sequência Quatro, 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 quatro E aí Vamos embora que é a radeu Passa aí, pega alguma coisa e vambora Pegou o verde? Peguei É pra pegar E por quê? Pega o verde e pula Pula no primeiro Pula no primeiro verde Não, até agora Pulou? Pula aí Tá Agora vocês Se mata bem aí Pula aí, se mata Quando eu pula Quando eu pula Tu pula aí, sei lá Carro Eu acho que ainda não deu certo Porque eu tinha que pular também Mas vamos ver A sintonia não veio pra mim É automático Tenta chamar alguém aí Deixa eu ver Tem alguém aí não? Eu tô bugado, não consigo chamar não, olha lá ó Agora eu consegui, consegui Chamei dois caras, mas o Ray não vem não Eita foda de jogar com eles Nunca mais jogou, velho Quem? Ray Skywalker Eu vou pular Me manda teu número lá, pô Não tô conseguindo te achar ali não, pô Ah, agora eu sei, cara É porque eu troquei meu celular, mano O teu número tava na memória do celular Entendeu? Não vou dar certo Vamos direto mesmo Tô com sono Tô muito Tô muito Muita técnica Pra esse aqui não Aquele, ela terminar logo Você é diferente do que eu controlo Sabe a bem Vê se ela entra aí A bem era Instrumentos do porta Foda Não, eu deixei de jogar com um colega meu Que sempre ajuda na plataforma Na platina Pra mim jogar com esse cara O cara pegar e sair Aí é foda, mano Eu tô achando que ele fez a chave foi ruim, mano Ou ele pensou que eu não sabia jogar Ele chegou afogando assim Não, vamos fazer os atalhos que expulsam Pode ir de boa Agora foi perto demais Você viu o que ele falou? Ele falou, não, eu vou lá na frente e vocês passam Vocês pegaram a sintonia, eu falei que, ó, não pode pegar a sintonia porque a bomba não chega lá na plataforma E ele queria jogar tudo lá no final Não, mano, eu vou sair um pouco mais não Instrumentos de bola Aí ele pegou aqui na frente também, que eu vou fazer esse mesmo glitch aqui, ó, pra nós passar Mas é, mano Ô, Holanda, a gente faz aqui, ó, pra quem tá com o analógico puxando na plataforma Eu passo aqui e a gente já sai lá no último baú já, entendeu? Eu acho que ele pensou, não, o cara sabe demais, eu vou jogar com o coisão Tá aí, só pode, ok, ele passa aí assim, não fala nada, mano Mas é, mano Igual eu perguntei, ó, eu perguntei Eu perguntei, ó, se for, a gente vai jogar normal Mas se ele já fez, então não precisa jogar O normal, joga pelo atalho pra terminar logo É, pô, explica do que que tem Né? Que nem eu tava vendo um vídeo que elas fizeram em 20 minutos, ué, é doido, bicho Aqui é verde, lua e sol Verde, luz, sol Verde, azul Azul Gancho e azul É Caiu não, ele fez, foi sair mesmo, aqui é verde Ele fez, foi sair mesmo Azul Eu digo a você, viu, se ele pensou que não, que ele pensou que ele, que ele quer fazer o glitch Os atalho Pô, velho, deu errado aqui Ô, condenado, esse pulinho é foda, não Quase deu certo aqui Pô, peguei Não, aqui tá de boa agora E já acabou praticamente o voo Ó, esse OB, ele, isso que é a parada mais difícil que eu acho, pês, isso aí eu já vi tanto vídeo e os cabos não ensinam Esse aqui, ó, o baú, esse aqui é o baú, o mais bonito que eu acho é esse aqui, ó, a caverna do baú É bem feito e mal, o quanto é foda, velho É foda, velho É foda, velho Vai, esse bicho é foda, esse bicho quando dá esse rodeto, né, amigo E a vela da patina, ó Tô calmo Traz o picho pra baixo, tá em cima e pra embaixo Rapaz, ele nem eu vou a praga, rapaz Seu o dedo dele é um condenado, quando ele pega o cara rodando Que é, cormão Hahahaha Todo mundo tem sono Todo mundo tem sono É porque tem que bater nele, mano, ele quase deixa ele quase um outro e pegar o outro Olha eu Olha lá onde ele caiu, velho o cara não é maluco pois pula ai oh o único macaco ré aí o único cara tava no poço pegou uma porrada ai só um isso é pai, quando la na platina você pega um hit que o sussan tá cheinho primeira verde depois azul vai direto verde azul vejo bora parar no verde aqui ó então a gente vai cair não torce pra cair aqui ah não é só ela passa fome e a platinha e azul o mami quando eu pegar essa bicha ele troca a gente vai parar no azul quando eu pegar essa carta ele troca mais não bicho tu é doido verde isso é uma conquista do cus mas que não vai azul fica no azul ai fica no azul pô vamos pular no verde ai ó a gente fica no verde aqui volta volta espera ai que ela vai voltar de novo na frente vai ser amarelo e verde ó aprender pular sem usar gancho vocês correm aqui ó no finalzinho você espalha e aperta x ó não é não deu certo não não mas é porque você pulou de lado é né pode pular aqui assim e chegar aqui assim igual aqui ó e faz isso ó chega lá no final para e aperta x ele dá tipo um impulso aqui amarelo e dois azul cara agora eu fiquei de cara com moleque mano na moral velho o cara saiu pensando que ele não sabia jogar mano não é azul azul de novo vambora que da pra ir rápido não é ah 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 aqui ó Se você correr até o final da plataforma, quer ver? Pera aí, não vai agora não, ó. Atira aí. Deixa só eu ir pra você mostrar pra vocês aqui, ó. Ó pra mim aqui, ó. Só faz isso aqui, ó, de boa. Você não cai não, ó lá, ó. Você não cai não, ó. Só se tu apertar X, ó. Ó, tá vendo? Então você pode correr até o final lá, ó. Apertar X e segurar, que é pra poder ele dar o impulso. É. Ó. Correu no final, X. Correu no final e aperta X, que aí ele dá o impulso. Que às vezes você tá correndo aqui e bate o joelho, aí acaba caindo. Vamos fazer rápido agora, sem parar. Bora, primeira verde, ó. Ó, correu, X. Correu, X. Verde. Azul. Aí, é desse jeito aí, ó. Verde de novo. Boa, agora amarelo e verde. Na frente. Verde. Não deu certo não aí, eu não caí não, mas... Não chegou, pulou bem na minha frente, eu não cheguei a plataforma. Com sono mesmo. E aí eu faço correndo aqui. O Azul melhorou, já melhorou, já começou, já começou errado. Lá, vambora. Primeiro é verde, depois azul. Agora verde. Agora verde. Agora amarelo e verde. Dá tempo, vambora. Verde. Pula todo mundo junto, pode pular agora. Pula todo mundo cai. Aí, ó. Ó, não deu certo não, não, né? Lenta não. Mano. E eu que nem pulei, eu ia lá pra baixo, sozinho. Vambora. Que isso? Meu controle tá ruim demais, mano. Não consigo nem pular. Os botões funcionam também. Vamos passar devagar aqui mesmo. Bora. Não para na primeira lua ali. Tá só funcionando. Para na primeira lua ali, ó. E aí. Pronto, pronto. Tá bom. Ele é chegado lá. Costinha da tempi. E aí sobra. Pera aí, agora não. Que fica aí a lua, é nó que vai primeiro. É. Vai lua, agora sim. Ó, tá aqui, meu amigo. Quando cai provação aqui, se o cabo não cair com os cabos aqui, sabe? Não vai não, hein, picho. Não é. Tem essas paradas aí de o cabo ir lá para aquele canto. Vai pegar só os... O... 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 O que não tem, né? Isso, sim. É que ele tava falando o que, é, Miyagi, o bicho lá que tu tava falando, é melhor tirar o dano supremo e colocar o dano de Oni é melhor, é, no Samurai? É, mano, cara, ele não entende também, é o que ele não entende ali, mano, como é que eu vou, eu já tenho um supremo, certo? É, já tem um supremo que é automático mesmo do, do, do personagem, se eu coloco mais supremo, eu vou ficar forte, só que é o seguinte, tu vai bater em que, não vai bater em Oni, como é que eu não vou botar dano em Oni, ele colocou dano, dano, determinação corpo a corpo e supremo, então assim, ele não vai derrubar os caras, ele vai depender do supremo dele pra poder, pra poder dar o, vai botar o cristal lá, vou colocar, Dá um monte dele, do supremo, cara, o Hashman, eu concordo sim, você coloca dano contra Oni, aí você fala, e coloca o ganho de na visão com a roupa, aí sim, aí no amuleto coloca dano contra Oni e dano supremo, aí você consegue, aí você consegue, aí você consegue, Vai bater nele lá, aumenta o dano de Oni, mas tu tá falando assim, botar o dano de Oni na espada, né, ou é no amuleto? Na espada, é, porque ele pega dano em, 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 em todas as portas a corpo, entendi, eu, eu vou fazer isso mesmo, bicho, deixa eu ver, bota você ver depois, você me fala, bota aí, na espada. E se tiver, e se tiver dano supremo e, ah, porque não tem como, a espada não tem como. É porque assim, é porque assim, se tu não for usar amparo perfeito, você coloca dano supremo na espada e dano contra Oni. E na amuleta é a mesma coisa, deixa ele, deixa ele pra, pra arrebentar os maninhos assim. O meu é assim, quando eu jogo, tem, tem como jogo samurai, ó, quando eu jogo samurai, eu coloco, é, golpes abençoados. É, eu tô falando isso também. Na, na espada, eu coloco, o, 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 o golpe, o, o corpo, a cor. Na tecla, vinte mil, de dano corpo a cor. Deixa o, 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 o o, 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 o. Imão, o, 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 o samurai fica, o implorável velho.